Se possível, gostaria que ela esclarecesse, em sua opinião, quais seriam os causadores da remoção de Deus e da religião do debate público atual? Positivismo, marxismo ou algum outro? Na verdade, isso não está presente em um segmento específico. O positivismo tem as suas razões. E observe que isso aconteceu só no Ocidente. O grande imóvel foi, na verdade, os ideais que surgiram após a Revolução Francesa. Durante muito tempo, a religião perseguiu muitos cientistas. Dá uma olhada na Inquisição e vê quantos foram perseguidos. Quantos foram queimados pela fogueira? E me diga se tinha motivo para que os cientistas gostassem da religião, que os impedia de pesquisar e matava os que conseguiam fazer alguma coisa. Quantos filósofos fugiram no período do cristianismo da Idade Média para se refugiar no próprio Islã, onde podiam pesquisar, enquanto dentro dos arraiais cristãos da Europa, não era permitido que existisse nenhum tipo de pensamento que contradicesse aquilo que a igreja falava. Então, isso foi criando uma espécie de caldo de cultura. Quando no final do século XVIII eclode a Revolução Francesa, a gente muito fala da Revolução Francesa como sendo o momento em que os nobres foram mortos. Dá uma pesquisada no que eles fizeram com os sacerdotes. Eles não mataram os sacerdotes. Eles picaram os sacerdotes. Eles foram mortos, cortados, pedacinho por pedacinho. Eles tinham tanta raiva da Inquisição, tanta raiva da igreja, que quando eles entraram nos tempos, eles foram matando todos que eles viram pela frente. Nunca mais, depois da Revolução Francesa, houve Inquisição na França. Nunca mais, nunca mais a igreja matou ninguém na França. Depois que a Revolução Francesa aconteceu, os revoltosos, aqueles que eram os comandantes da Revolução Francesa, eles criaram uma nova religião, chamada a religião razão. E a própria Catedral de Notre-Dame deixou de ser Catedral de Notre-Dame e se chamou o Templo da Razão. Foi feita uma festividade, uma moça desceu numa peça, numa roupa toda esboaçante, representando a razão, porque, a partir daquele momento, nunca mais o homem tocaria a sua mente nos conceitos religiosos em virtude dos atos perniciosos que ele tinha. Isso estava acontecendo antes mesmo que se desse o marxismo, que vai acontecer em 1848. Nós estamos falando em 1789. Quando se fala do positivismo, de Auguste Comte, também esse movimento vai acontecer um pouquinho depois da Revolução Francesa. Ele vai nascer um pouquinho depois. Então, você vai ver que essas circunstâncias que levaram, é todo um caldo de cultura. Então, ele não está dependente Ah, foi o marxismo. Ah, foi o materialismo histórico. Ah, foi o positivismo. Não. Foi uma onda que tomou conta do pensamento europeu. Assim como, durante muitos séculos, a onda do pensamento religioso dominou o ideário dos homens. Quando chega no século XIX, o que vai para o pensamento da humanidade é negar tudo aquilo que seja espiritual. Nós vamos desconstruir tudo que seja religioso. Então, hoje, há toda uma movimentação exatamente contrária a tudo isso. E o que é mais bonito é que exatamente no século em que o materialismo disse tomei as rédeas do mundo, agora quem vai dar o comando sou eu, eclodem os fenômenos mediúnicos, dizendo é? Então, agora me investiga, que eu vou te dar uma nova prova de que o mundo espiritual existe. Então, enquanto a religião dominava, os fenômenos não aconteciam. Quando a ciência disse agora quem manda sou eu, o espiritual não existe, pulularam de todos os lugares da Terra as manifestações mediúnicas, dizendo sim, existe algo além da matéria. Materializações, levitações, mesas girantes, fenômenos de efeitos físicos extraordinários, com grandes médiuns, aconteceram exatamente para que, de dentro da própria ciência, viessem as comprovações de que existe vida após a morte. o espatihão de efeitos, tem uma coisa como um falante, isso mesmo, e tem uma coisa que eu vou te mostrar, tem uma coisa que eu vou te dar uma coisa, a gente vai ter uma coisa, então, eu vou te falar um falante, e uma coisa que eu vou te dar uma coisa.